Oração de Nossa Senhora, desatadora dos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho. Como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem e Mãe, santa e admirável, todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho. Lançai vossos olhos de luz sobre eles, para que todos os nós se desatem e para que, cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, desatadora dos nós, rogai por nós. Iluminai, Pai. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto